Quem você gostaria de encontrar? Minha mãe, em primeiro lugar. Minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, pra minha mãe, pra sempre. E um cachorro que chamava-se Rajá. Rajá. O pastor. O pastor que quando morreu, eu fui no meu médico, o meu pata, eu sentei, chorei, 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 falei, sabe o que eu acabei de perder? Com a morte dele? A minha ternura. Eu acho que eu nunca mais vou ter ternura por ninguém. Eu perdi a minha ternura. Ele falava que não, mas eu fiquei bem mais dura. Eu perdi a minha ternura.